Estamos aqui no município de Iturama, aqui em Minas Gerais Eu estou aqui com o Pimenta, com a Daniela Que eles estão começando a investir na produção de feno Para abastecimento regional Eu quero perguntar para eles aqui, primeira coisa O que levou eles a pensarem em começar uma produção de feno? Eu acho assim que a região nossa eu acho que precisa um pouco E pelo tamanho da terra da gente também, que é uma área meio pequena E para gado eu acho que é uma área pequena Aproveitando aqui que ele falou que ele acha que é uma área pequena Aí surge uma pergunta comum Qual que é o melhor tamanho para a produção de feno? O que é um produtor pequeno, um produtor médio, um produtor grande? O feno é uma atividade de alta rentabilidade Uma produtividade, quando você vai implantar o feno Você tem que pensar em torno de 1.600 fardos Pelo menos por hectare a cada ano Seria uma produtividade em torno de 4 cortes De 400 fardos por hectare ao longo do ano Isso para a região sudeste O que equivale, se você for pensar em um alqueirinho, alqueire paulista Equivale a você produzir em torno de 4.000 fardos por alqueire por ano Se você pensar no alqueirão aqui, nós estamos em Minas, alqueirão mineiro Aí você tem que pensar em uma produtividade de 8.000 fardos por alqueirão por ano Você tem que manter esse número aí na sua cabeça Um pouco a mais, um pouco a menos Isso numa situação sem irrigação Um outro ponto também importante Que muitos fazem E que é importante Qual é o tamanho de uma área de feno? Rodolfo, posso produzir feno se eu tenho 1 hectare? Eu posso produzir feno se eu tenho 200 hectares? O feno é uma atividade de alta rentabilidade Isso é indiscutível Ele produz a rentabilidade dele mais do que soja Mais do que milho, mais do que cana É uma rentabilidade É uma atividade atrativa Então, você pode ganhar dinheiro produzindo 10 hectares Você pode ter uma rentabilidade com 20 hectares Você pode ter uma rentabilidade com mais Qual que é um ponto ideal? Ora, o ponto ideal é aquele que você aproveite ao máximo o equipamento O equipamento é um custo relativamente alto de investimento Se você fazer o equipamento, o investimento no equipamento básico Aí, que é uma máquina de menor porte Vamos pensar numa JF4030 Não querendo fazer propaganda de máquina Mas que é o conjunto que tem sido básico no Brasil Essa máquina, esse conjunto Ele atende bem 35 hectares Ou seja, o quanto mais próximo de 35 hectares Você vai estar aproveitando mais o investimento da máquina Mas é possível você ter uma boa rentabilidade com 10 hectares É possível você ter uma boa rentabilidade com 20 Com 30 Quando você está na faixa dos 30 aos 35 Você está aproveitando ao máximo o investimento da máquina Se você passa de 35 hectares Com um conjunto só Aí você começa a ter problemas de qualidade de feno Porque você sempre vai estar cortando atrasado Porque você já está com uma área maior do que o equipamento Aí, se você já vai para 60, 70 hectares Aí você já deve pensar num conjunto daqueles de rolo grande Que é um outro nível de investimento Que é um outro nível de rentabilidade O rendimento operacional é muito mais alto Mas também tem um custo maior Então, qual seria o tamanho ideal? Vou imaginar na casa dos 30 hectares Aqui, vocês vão fazer quantos hectares? É, são quatro alqueirão Quatro alqueires, tá? Então, na faixa de 20, 20 e pouco hectares Vocês estão muito próximos do ótimo Ok Essa é uma área muito boa Prodolfo, mas eu quero fazer de 10 hectares Dá rentabilidade? Dá rentabilidade Mas a máquina vai ficar ociosa por muito tempo Ok Pensando em termos de produção Área adequada 30 hectares Um pouco para cima Um pouco para baixo É onde você aproveita o máximo O equipamento adquirido